É de Júnior! Tem filhinho de papai aí? Alô meu irmão, meu pastor D.D. Júnior! Vem! Vambora! O crente é no ombrinho, hein? O crente é no ombrinho! Coração! De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão! O crente é um sangueno, seu amor! Curtindo o rock, pagode ao chote ou alovadeiro do povão! O crente é 300 e dano, seu coração! De terno e gravata, de blusa regata, chinelo de dedo ou de cordão! O crente é um sangueno, seu coração! Curtindo o rock, pagode ao chote ou alovadeiro do povão! O crente é 300 e dano,� Schweizll! Ei! Por onde eu passo eu deixo meu rastro, filhinho de papai Por onde eu passo eu deixo meu rastro, por onde eu passo eu deixo meu rastro Eu sou filhinho de papai, de papai, de papai, de papai Papai é aquele que fez o céu, papai é aquele que fez o mar Papai é dono de tudo, é dono do mundo, eu vivo debaixo da graça Papai é dono do ouro e da prata, papai é dono do ouro Por onde eu passo eu deixo meu rastro, por onde eu passo eu deixo meu rastro Por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filhinho de papai Por onde eu passo, deixo meu rosto, eu sou filhinho de papai De papai, de papai Sou quem é filhinho de papai Um, dois, três, vai pra cima, vai! Eu quis pedir, vamos, com alegria Vem, de terno e gravata, de blusa, recata chinelos, de dedo, de cordão Curtindo o rock, pagode, ou short, ou a levanteira do povão De terno e gravata, de blusa, recata chinelos, de dedo, de cordão Curtindo o rock, pagode, ou short, ou a levanteira do povão Por onde eu passo, deixo meu rosto Por onde eu passo, deixo meu rosto Sim, por onde eu passo, deixo meu rosto Por onde eu passo, deixo meu rosto Eu sou filhinho de papai De papai De papai De papai Papai é aquele que fez céu Papai é aquele que fez o mar Papai é dono de tudo, é dono do mundo Eu vivo debaixo da graça Papai é dono do ouro e da prata Papai é dono do ouro Por onde eu passo, deixo meu rosto Por onde eu passo, deixo meu rosto Por onde eu passo, deixo meu rosto Sim, por onde eu passo, deixo meu rosto Eu sou filhinho de papai De papai De papai De papai Ô, 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 ô Vambora, João Pessoa Nós somos filhos do dono do ouro e da prata Filhinhos, vambora!